Bem-vindo, bem-vinda ao Bateria na Prática, sou o professor Douglas Mayock e hoje a gente vai falar sobre os rudimentos básicos para começar a tocar bateria. Esses são os básicos, esses são os iniciais, é daqui que você parte para fazer as suas melhores viradas, os seus melhores grooves. Bora lá? Segundo rudimento, papamama, toque duplo, mais conhecido como papamama, já tem o apelido. E é legal lembrar aqui, tem uma curiosidade muito interessante, que o nome dos rudimentos foi tirado do som que eles produziu. Então isso que é legal, a gente vai ver ao decorrer que a gente for pegando os 40, você vai notar que tem essa curiosidade aí também, para ficar mais fácil de lembrar. Toque duplo, dois com cada mão, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda. Bora tocar? E agora, devagar, vai tentando acelerar isso. Calma que a gente vai pegar. Aqui a gente vai usar mais parrulo, né? E a gente vai ter esse som aqui, ó. É aquilo que você acabou de fazer lento, é isso daqui, um pouco mais estudado. Já estou estudando faz um tempinho aí, ralando a mão para fazer isso. Beleza? E espero que você chegue também.